Música Está chegando a segunda temporada do Realidade Musical, um programa independente feito com muito suor e que tem por objetivo mostrar como é que uma simples ideia se transforma em música. É bastante complexo, bastante difícil e interessante ao mesmo tempo. Na primeira temporada eu mostrei isso com a minha banda, mas eu queria mais, eu queria mostrar isso com outras pessoas, aprender com outras pessoas, ver o processo de outros músicos. Isso só foi possível porque, depois de 10 anos sonhando e 2 anos trabalhando, pesquisando muito, consegui transformar essa garagem aqui num estúdio. Então isso abre também um outro caminho para o programa que é mostrar como isso aconteceu, como que os problemas de acústica, de elétrica podem ser resolvidos, como que você pode transformar um espaço em um ambiente de gravação. Vamos ter também algumas dicas burocráticas, como é que você registra a sua música, como é que você vende no iTunes, como é que você registra o nome da sua banda para se proteger. Também convidei amigos para falar sobre o modificador, testar, isso também é bastante interessante ver esse lado técnico da música acontecendo aqui. Então é isso, espero que vocês gostem bastante dessa segunda temporada. eu procurei trazer bandas, músicos que eu confio bastante no talento e que eu acho que estão despontando e criando uma cena no Rio de Janeiro. Isso é muito legal. E essa troca de experiências a gente vai tentar mostrar para vocês no vídeo. E vamos embora, ok? E vamos embora, ok?